Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eis que venho fazer com prazer Solta a voz, né? Pra gente escutar alguma coisa. A vossa vontade, Senhor Isso, eis que venho... Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Pode ficar dedilhando um pouquinho aí. E se... Pode ficar dedilhando o salmo, o refrãozinho. E se a vontade do Senhor Não estiver de acordo com a sua vontade? Você vai cantar esse refrão do salmo? E se a vontade do Senhor Não estiver de acordo com a sua vontade É totalmente diferente da sua vontade Não bate com a sua vontade Porque é a vontade do Senhor E ela está acima da nossa vontade Você vai cantar Que será com prazer Deixa eu pegar um exemplo bem rápido e prático Nosso conselho está reunido Da nossa comunidade de Canção Nova Que tem membros Dentro desse santuário E de repente o conselho diz a você Você vai pra China Você vai cantar Consagrado Esse que venho fazer com prazer Ou vai se rebelar Eu não quero ir pra China Eu não fui... E aí? Porque eu estou falando Porque pra nós cantarmos É fácil Cantar Que esse que venho fazer com prazer Com perfeita saúde É fácil Ainda se movimentando livremente Indo pra cá ou pra lá Sem apoio Sem ajuda De outras pessoas Ou de uma cadeira de roda Ou de uma bengala Pra você cantar Isso que venho fazer com prazer Ainda é fácil Mas quando chegar a bengala A cadeira de roda Se assim Os tempos determinarem E aí? Você vai continuar cantando? Eis que Isso vai Eis que venho Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade Senhor Qual foi o grande testemunho De São João Paulo II? Até os seus últimos dias Lembram? Um Papa Desculpa o termo Velho, idoso Tomado por uma doença Que se chama Parkinson Minha mãe tem Parkinson Que quando ia falar Já falava babando A voz já não era mais Clara Nídida Mas continuava atraindo multidões As pessoas queriam Vê-lo Mas por que as pessoas Queriam vê-lo? Porque ele perseverou Na vontade Na vontade De Deus Até o minuto final Nós olhávamos com compaixão Até achávamos que Não precisava expô-lo tanto Para que expô-lo Um homem Naquela condição Mas ele se expunha Ele se expunha Lá no início do seu pontificado Ele escreveu Hoje Em dia É frequente É frequente O homem não saber O que traz Do interior De si mesmo No mais íntimo De sua alma E do seu coração Frequentemente Não encontra O sentido Da sua vida Sobre a terra Deixa-se invadir Pela dúvida Que se transforma Em desespero Esse não é o nosso quadro A sociedade moderna Permite Pois Peço-vos Ele pedindo Permite Pois Peço-vos E vou Imploro Com humildade E com confiança Permitir A Cristo Falar ao homem Somente ele Tem palavras de vida Sim De vida Eterna Quando eu aceito A vontade de Deus Eu caso com esta Palavra de vida Se é para sofrer Diz o apóstolo Pedro Por causa De Jesus Cristo Esse sofrimento Ele tem significado Ele tem valor Mas se for para sofrer Por sofrer Isso é masoquismo É perda de tempo Mas se for por causa dele Casa a tua vontade Hoje nesta Eucaristia Com a vontade de Deus Casa Se compromete Com a vontade de Deus Na alegria Na doença Quando as coisas Estão fluindo Maravilhosamente Quando as coisas Não estão fluindo Maravilhosamente Casa a tua vontade Com a vontade de Deus Por um só O Senhor O Senhor Não é como eu quero Nem quando eu quero O Senhor sabe O que é melhor para mim O Senhor sabe Coloquei na porta do meu quarto Onde eu moro Uma frase de São Geraldo de Magela Não sei se eu estou vivendo Mas está escrito lá Aqui se faz a vontade de Deus Quando Ele quer E como Ele quer Para eu me recordar Que eu preciso cantar Fora da Eucaristia Eu preciso cantar lá no meu quarto Eu preciso cantar nas minhas realidades Secretas Eis que venho Isso Mais forte vai E quando lhe puxar o tapete E quando se opuserem A você Tramarem contra você Literalmente Tramaram contra você E você sabe Que houve uma trama E aí Tramaram contra Jesus Houve uma trama Contra Ele Mas lá No Getsemane Ele dizia ao Pai Pai Que não seja feita A minha vontade Mas que seja feita A Tua Aquele que Vai me entregar Chegou De repente Na noite Chega um grupo De pessoas Com tochas Armados Mas Ele não Fugiu da vontade Ele não Correu da vontade Ele poderia ter Corrido E os companheiros Que estavam com Ele Poderiam ter corrido Junto com Ele Protegido Defendido Mas havia uma vontade De Deus Que precisava Ser vivida Pelo Filho De Deus E quanto Tramarem Contra você Jogarem pedra em você E defamarem Aliás Não reconhecerem O bem que você fez Não aplaudir o bem Que você realizou Esquecer De tudo aquilo Que você realizou E aí Você vai continuar Cantando esse que vem Estar cantando esse que venho Fazer com prazer Continuar Caminhando com Ele Na fidelidade a Ele Hoje sem aplausos Hoje sem reconhecimento Hoje no meu lugarzinho secreto Ali eu e Ele Mas é lá filho Onde ninguém te vê Mas Ele te vê Que você precisa cantar Com firmeza Cante mais uma vez Eis que venho Fazer com prazer A vossa vontade Senhor Eis que venho Eis que venho Fazer com prazer A vossa vontade Senhor Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play